Bom dia, bom dia, bom dia, grande vice, não é? Loro, mestre da rédea, bom dia, como é que cê tá? A galera que tá chegando aí agora no vídeo, seja bem-vindo, né? Não pula o vídeo, não fica até o final, o que eu vou trazer pra vocês aqui, um vídeo de baixo e do outro, galera, tá? A galera que tá por aqui nesse exato momento aí, correndo aí, estamos aí no primeiro rodízio da categoria profissional aberto, né? E profissional lático, então chama no like, ativa o sininho, eu vou mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo aqui em tempo real Estamos no Parque Rufina Borba, vencendo aí o Derby Congresso Copa dos Campeões de Vaquejada, né? Aqui no Parque Rufina Borba, vencendo aí a temporada do ano 2024 Galera que não é inscrito no canal ainda, galera, já se inscreve, chama no like, ativa o sininho Eu tô por aqui pra mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo em tempo real No oferecimento de Performance Ross, o suplemento pra o seu cavalo campeão Quer adquirir a suplementação Performance Ross, é só me procurar Eu tô por aqui pra você suplementar a sua tropa e ter os animais em forma pra competir Chama no like, ativa o sininho, que eu tô por aqui Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Rogaciano lá em Piancó, né? Um grande abraço pro Rogaciano Meu amigo Edson Faria lá em Lajeiro, como é que tá com a gente, né? Meu grande amigo, é... H Menon Gonzaga, né? Lá em Campina Grande, como é que tá com a gente também Um grande abraço a cada um de vocês aí que a gente tá por aqui Prontinho, preparado, mostrando pra vocês tudo que tá acontecendo em tempo real Galera lá do Rio Grande do Norte, né? O Genil, o Supustódio Correndo agora também de rodiz, galera Vamos ver com a gente aí os bastidores de tudo que tá acontecendo aqui Vamos ver com a gente aí Delvano também está correndo uma senha No animal Do rancho Vale Rico É a Luna Esquilrojo Marcelo Delvano também está correndo agora nesse momento Vai por aqui né galera Trazendo vocês para dentro da vaquerada Mostrando a realidade de cada competidor Está o Grosso por aqui Vai querer Ezequiel O nome do Carvalho Telegrama Por aqui também correndo E mostrando aqui para vocês a realidade Trazendo vocês para dentro da vaquerada Galera é mais de meio milhão Galera todo dia tem disputa final por aqui O vaqueiro Juan Schell Está por aqui também traçando na telinha Trazendo vocês para dentro da vaquerada E é E aí vai o meu pai Fabiano Como é que você está bonzinho? Fabiano gente é o vaqueiro lá da arena São Francisco na Bahia O risco da gente também vai estar lá se Deus quiser Nós continuamos por aqui trazendo vocês para dentro da vaquerada Vamos aqui no Mi Xavier Que ele está por aqui também O Mi Xavier Aqui o gordinho Mi Xavier né Bomba de Alagoas e Pilar O Mi Xavier Fazendo para vocês aqui os bastidores também Com o vaqueiro Mi Xavier A galera Eu peço a galera aí que não é inscrito Galera 60% do público que assiste os nossos conteúdos Não é inscrito no canal E pouquíssima gente Aperta aquele dedinho para deixar o like Galera Nosso conteúdo só chega adiante Só consegue nos fortalecer E vocês que estão assistindo os vídeos Deixar o like Apertar aquela mãozinha Quando vocês apertam aquela mãozinha O Youtube entende que vocês estão gostando do nosso vídeo Quando vocês só assistem E não apertam aquela mãozinha O Youtube entende Que meu vídeo não está sendo bom Então por isso que meu vídeo Não chega em mais pessoas Porque está faltando o like né Então senta o dedo nesse botão aí Sem pena galera viu Nós estamos por aqui trazendo vocês para dentro Da vaquerada mostrando a realidade Então o Van Amelha já correu mais um boi aí Montando o Galuna estilo roxo né Animal que pertence ao rancho Vale Rico Eu estou por aqui mostrando para vocês Juninho vem aí o anão Esse animal aqui que é o Van Amelha Esse animal aqui que é o Van Amelha Está correndo uma senha galera Pertence ao rancho Vale Rico né É a Luna estilo roxo E está na cela do vaqueiro do Van Amelha Está correndo aqui A Copa Campeões dos Campeões né E eu estou por aqui mostrando para vocês Trazendo realidade Mostrando tudo o que está acontecendo em tempo real viu Então para você não perder nada Se inscreve no canal Para ficar por dentro de tudo O Ignaldo fez que já correu o seu primeiro boi Montando o do Blade Egg Rojo né O Blade Egg Rojo que é suplementado aí Pela suplementação Performance Rocha né Performance Rocha que vem aí entregando resultado Dentro das peças de competição Muitos animais usando aí Nós vamos por aqui galera No oferecimento aí de 3N né 3N é uma empresa conciliada aí no mercado né Empresa que há mais de 20 anos aí galera É verbo no ramo de criação de camarão Você que tem criatório de camarão Que busca conhecimento Que busca seu negócio Se tornar mais lucrativo e sustentável Seja parceiro da empresa 3N né Na pessoa do meu amigo Norberto Júnior Nós vamos por aqui Mandando um alô Mandando um abraço Trazendo vocês para dentro da vaquejada A realidade Bom dia Manel de Heleno Bom do Brasil Como é que você está? Bonzinho filho? Olha para mim Bom dia Está quente? Grande Juninho de Agostinho Como é que você está? Tudo bom filho? Vocês vem lá da jampa é Olha a cara de Manel Rapaz que sozinho é esse moço Quente, quente, quente mesmo Estou vendo aqui no Vitor Rayara Vitor Rayara que está montando aí o Dope Casto Luz Acorreu o seu primeiro boi Já fez fazer valer A gente está por aqui trazendo bastidores Galera Nesse vídeo aqui é um vídeo só de bastidores Porém eu estou fazendo vídeo também com o Vitor Com o Vitor Rayara Com muitos vaqueiros Eu fiz vídeo aqui Mas esse vídeo aqui eu estou trazendo para vocês Só os bastidores Após eles competirem Quando ele vem para cá Para poder escovar o cavalo Passar essa franela Passar aquele borrifador na boca dele Mal Passar a fumada de Netleno Para mostrar para vocês O que acontece por trás de cada competição Os bastidores Trazendo vocês para dentro da vaquejada Mostrando a realidade de cada competidor Que está aqui no Parque No Sina Borba Vivenciando aí O Derby Congresso Copa dos Campeões Campeões dos Campeões Então vamos embora Galera está muito quente mesmo O pessoal fica aqui Quando corre Fica procurando essas sombras aqui Procurando essas sombras aqui Para ver se Diminuiu o calor aí Jackson 1 Jefferson 1 Ela fica procurando mesmo Está aí ligado a Netleno Está quente? Está quente? Mais ou menos? Mas é para botar na cabeça Para empatar o sol Não é? O casaco Vindo aí o Vitorel O Vaqueiro Zé Barris Galera boa aí Vamos embora Vamos acompanhar aqui os bastidores Mostrar para vocês A realidade O que está acontecendo Em tempo real O Vaqueiro Vitorel Montando o Zike Holland Galera no oferecimento aí Companhia dos Arreios A loja que versa o Vaqueiro Campeão Você que é de Cachoeirinha aí Que não conhece Que passa na cidade de Cachoeirinha Visita Faça uma visita aí A loja que versa o Vaqueiro Campeão É a Companhia dos Arreios Alô Tacisa Veló Alô Eduardo Alô Genésio Toda galera aí Da loja aí Companhia dos Arreios Um grande abraço a todos vocês Nós estamos por aqui Trazendo Conteúdo Mostrando a realidade Trazendo vocês Para dentro da Vaquejada Aqui os bastidores De tudo que está acontecendo No oferecimento aí De Casa do Estudante Na Casa do Estudante Galera Fica localizado aí Na cidade de Antônio No estado da Bahia Viu Tudo que você precisar Você vai encontrar aí Na Casa do Estudante Meu patrão já aqui Um grande abraço Bom do Brasil Nós estamos por aqui Prontinho preparado Trazendo conteúdo Mostrando para vocês A realidade Viu Ô cabeça Você não pega as manias dele não Viu cabeça Porque senão O negócio desanda Não pega as manias Que pôs cunhão Então as manias velhas Que Não é muito agradável não E aí E aí Gera Está dando trabalho Correndo esse sol ou não? Tá Como é que tu está fazendo Para ver o carro? Tu é bem galeguinha Aquele carro ali em gás Dá para ir? Tá guia Vai fechou esse em jeito Mi Xavier Bom do Brasil Isso aí né galera Nós estamos por aqui Trazendo vocês Para a vaquejada Mostrando a realidade Estamos no Parque Rufino na Boba Vivencendo aí O derby congresso Para o brasileiro De vaquejada Fazer logo uma resenha Aqui com a Gelosa Chegando aqui Cuidado com os bois Gelosa Você botando esse saco Praste aí de gelo O homem chegou Já está por aqui Estamos na área Estamos na área Aqui é o Gelosinha Das vaquejadas Mais uma vez Pronto e preparado Aqui no Rufino Na Boba Pelo quarto ano seguido Aqui é a nossa casa Aqui nós sentimos Aqui nós estamos em casa Tome Nós vamos por aqui O Daniel está de volta Agora O Daniel Faria Do Planeta Car Barreiras Bahia O Daniel que passou Um tempo aí Afastado de uma cirurgia Que ele tinha feito Mas está de volta Agora né galera Nas peças de competição Um oferecimento De um amigo Arinaldo dos bonés Você que está precisando Comprar bonés Com preço, garantia Qualidade Em grossos, em gerais Procura meu amigo Arinaldo dos bonés Na cidade de Caruaru Ou em Sombento Das redes Viu galera Lá você vai encontrar De tudo que você precisa E fumo bom É fumo desfiado É o fumo do Chico Diretamente de Arapiraca Para todo o Brasil Você que gosta de fumo bom Procura aí o fumo do Chico Fumo desfiado De Arapiraca Para o mundo Vai encontrar no Maranhão No Piauí No Rio de Janeiro Com o Pernambuco Na Paraíba Você vai encontrar O melhor fumo do Brasil Fumo do Chico Fumo desfiado Viu galera O Pé para a gente Mas nesse momento A gente está fazendo aqui Um vídeo de bastidores Com muitos vaqueiros Reunindo aí muitos vaqueiros Mostrando para vocês Como é que está sendo A apresentação Vou por aqui O Vitor Real O Delvono Almeida O Delvono levantando O Letty Apolo Silva O Vitor Real Está cheirando para ele E eu trazendo para vocês Os bastidores Trazendo vocês Para dentro Da vaquejada Mostrando a realidade Né galera Estão acompanhando Com a gente aí agora Espero que vocês Tenham gostado do conteúdo Sinalizando o Vitor aqui Né O Neto e o Antônio Marco Vai para a pista aí E a gente vai ficando por aqui Com mais um conteúdo Para vocês Muito obrigado Se inscreve no canal Chama no like Nós vamos encerrando o Vitor aqui